O que foi a vida dos apóstolos? Todos os capítulos de Atos são muito importantes para nós entendermos a história da Igreja. É um livro de transição, é um livro que traz o pano de fundo das Epístolas Paulinas, para nós entendermos por que aquelas Epístolas aconteceram. É um livro que auxilia nós entendermos como foi a vida dos apóstolos, como foi o início da Igreja e, principalmente, a autoridade do apóstolo Paulo, que ele surgiu na história sem antes ter participado com Jesus. Então, é um livro muito importante nesse aspecto de dar autoridade às Epístolas Paulinas. Mas o capítulo 10, ele, para nós, é o capítulo mais importante. Quem? Eu estou falando como nós. Estou falando nós aqui, todas as pessoas que não são judeus. Você já teve alguma situação, assim, de estar com muita fome, está querendo comer, está desesperado? Não sei porque a Marina olhou logo para a Daniela. Mas, quando você está, assim, com aquela vontade de comer, e vem alguém na sua direção com uma pizza, assim, a portuguesa, quentinha, saída do forno, você olha, assim, e fala, para mim? Ele fala, não. É para outra pessoa. Então, aquilo que você muito queria, mas não é para você. Talvez tenha outras situações na vida, que talvez você esteja pensando, que de repente aconteceu já com você, de algo que você queria, algo que os seus olhos brilharam, e talvez até, se fosse comida, até a boca começou a salivar, mas que é algo que você pensava que era para você, mas não era para você. Alguma coisa impedia, ou tinha um destino exato, ou você não preenchia as qualificações, as características, ou as especificações para receber aquilo. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele falou o seguinte para Abraão, Abraão, vou fazer um acordo com você, e isso só vai depender de mim. Eu vou engrandecer o teu nome, então Deus colocou uma letra a mais, Abraão, que antes era Abraão, não é só isso, mas Deus queria tornar o nome de Abraão conhecido, e hoje nós estamos falando dele, quer dizer, tantos anos atrás, quase 3.500 anos atrás, nós estamos ouvindo falar de Abraão, e ele serve como exemplo para nós. Deus ia abençoar a vida dele, Deus ia dar um descendente dele, de Sara, que era uma coisa impossível para a situação que ele estava vivendo. E Deus, da semente de Abraão, abençoaria todas as nações, e nele seriam benditas todas as nações. E Deus ainda falou, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te perseguirem, te amaldiçoarem. Então Deus fez um pacto com Abraão, que as outras pessoas, ao olhar para Abraão, decidiriam, definiriam se eu receber bênçãos de Deus ou maldição de Deus. Porque se eu ajudo, eu protejo, eu não faço mal para Abraão, Deus falou, olha, eu vou fazer o bem para vocês. Agora, se vocês perseguirem, maltratarem Abraão e a sua descendência, eu vou causar problema para vocês. Vocês serão malditos. Eu vou trazer desgraça sobre a vida de vocês. Então Deus fez uma aliança, e não que Abraão quis. Abraão era uma pessoa que tinha seus altos e baixos em matéria de pecado, mas ali Deus estava abençoando e Deus ia construir uma grande nação, ia preservar essa nação. E dessa nação, por causa da linhagem de Abraão, Deus traria o Messias, o Redentor da humanidade. Nessa aliança, nós vimos Deus declarar que da descendência de Abraão, ele abençoaria toda a humanidade. E dessa descendência de Abraão, de Isaac, Jacó e José, Deus formou uma nação, Moisés deu toda a legislação, essa nação se formou, os profetas anunciaram a vinda do Messias para a nação de Abraão, de dentro dessa nação, de algum jeito Deus iria trazer, Deus fez um monte de profecias, Davi proclamou várias profecias, mas a nação de Israel, ela começou a entender essas ideias que Deus estava falando, como se fossem somente eles os receptores do Messias, do Redentor. De que somente eles estavam dentro do plano Redentor de Deus, aonde Deus ia redimir o homem, tirar o homem da escravidão do pecado. Então, na cabeça dos judeus, Deus vai nos libertar, principalmente das outras nações, dessa invasão que no passado foi a Síria, greco, romana, dos netos persas, e principalmente na época de Jesus, na época de Paulo, na época de Pedro aqui, dessa opressão romana. Então, Deus vai trazer o Messias para nos livrar disso e, consequentemente, estabelecer o seu reino. Então, na cabeça dos judeus, Messias é só para nós, só o nosso. E quando Jesus começou a sua igreja, a igreja começou só entre os judeus. O Espírito Santo desceu ali, formou a igreja só entre os judeus. E para o judeu daquela época, judeu é somente aquele com pedigree. Um pouquinho para cima de Jerusalém tinha uma região chamada Samaria, onde viviam os samaritanos, isto é, judeu que no ano 722, com a invasão da Síria, tinham se misturado a outros povos. Então, esse judeu aqui de Jerusalém não aceitava que os samaritanos pudessem fazer parte dos planos de Deus. Vocês se lembram da parábola do samaritano? Que aquele homem não conseguiu nem falar a palavra samaritano, aquele judeu? Não. Jesus perguntou quem que usou de misericórdia com aquele homem que foi assaltado? Aquele que usou de misericórdia. Ele não conseguia. Judeus samaritanos tinham uma rixa muito grande. Então, quando a igreja perseguia Jerusalém, ela sai de Jerusalém, vai para Samaria, e Felipe chega lá e prega, e pessoas são convertidas. E quando Pedro vai ver, peraí, o que está acontecendo aí? Como que essas pessoas estão se convertendo? E aí Pedro ora por eles, e eles recebem o Espírito Santo, o selo da salvação. Então, a salvação não é somente para os judeus, é também para os judeus misturados. Mas, peraí, tudo bem. Está bom, Deus ainda é considerado, porque eles são judeus. Tem um pouquinho de DNA judaico ainda. O nariz ainda é um pouquinho grande, alguma coisa assim. Eles têm ainda um pouquinho da... Apesar de estarem afastados de Jerusalém, estarem bravos conosco, mas Deus ainda está trazendo de volta o seu povo. Tudo bem, ficou por aí. Mas ainda, tanto na cabeça dos apóstolos, dos cristãos, da liderança da igreja, Jesus, a igreja, o novo povo de Deus aqui, ainda faz parte somente do judaísmo dos judeus. Se isso fosse uma verdade, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não seríamos povo de Deus. Nós não teríamos direito a sermos povo de Deus. a desfrutarmos da salvação do Messias. Estaríamos continuando sendo como o cachorro que caiu de mudança, sem Deus no mundo. Situação trágica, sem esperança. E olhando para o povo de Israel, curtindo a vida como igreja, porque eles são o povo de Deus. Os judeus dentro da nação de Israel que creriam em Cristo. Porque nem toda a nação de Israel seria salva. Somente aqueles dentro da nação de Israel que creriam em Cristo. Então, é um público menor ainda. Então, nós estaríamos numa situação complicada. E aí, no capítulo 10, Deus vai fazer duas coisas sensacionais. Preparar o pregador principal da igreja na época aquele que estava testemunhando para que ele entenda que a igreja não é somente para os judeus. E, ao mesmo tempo, Deus vai preparar um homem para receber essa mensagem e crer nessa mensagem. E aí, então, começar a dar o estupim inicial para a expansão da igreja entre os gentios. E mais para frente, Deus já, um pouquinho lá atrás, já trouxe para ele uma pessoa que ele vai usar como um instrumento para espalhar o evangelho entre os gentios. Quem que é? Quem que ele salvou um dos capítulos antes? O apóstolo Paulo. Então, Deus já preparou o Paulo para aquilo que vai acontecer. Mas ainda a igreja não estava aberta aos gentios. Havia gentios dentro da igreja. Lá em Jerusalém, nós vimos a ideia dos prosérbicos. Isso é, pessoas gentílicas que aderiram ao judaísmo mais com tudo. Eles usaram as roupas, os rituais, se circuncidavam. Então, eles eram judeus que aderiram ao judaísmo. Então, eles receberam. Eles estavam o Deus judaísmo. Então, isso não foi problema para a igreja, para os apóstolos aceitar. Porque eles só não eram de nascença judeus, mas eles aderiram. Então, o evangelho também é para eles. Mas agora, Deus vai querer expandir o evangelho, a salvação, para pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo. E Deus, de uma forma, assim, sábia, mas, ao mesmo tempo, engraçado, amoríssimo, ele vai preparar essas duas pessoas, o pregador e o ouvinte, e vai dar uma lição muito boa para nós. No mapa que a gente está caminhando, aqui nós estamos, a igreja estava em Jerusalém, então, antes do ponto 1 aí, a igreja, Pedro saiu de Jerusalém, foi dar uma olhada no que estava acontecendo com os samaritanos, ele chegou em Lida. Quem que tinha acontecido em Lida? Enéas, paralítico, Pedro chega ali para ele, cura ele, depois vai para, Pedro vai para Jope, e encontra a Tabita, ou Dórtas, ou Gazela, e ela estava morta, ela é ressuscitada, e aí, Pedro estando em Jope, ele vai receber uma visão de Deus, e um pouco antes de ele receber essa visão de Deus, lá em Cesareia, ao norte, 58 quilômetros de distância, um soldado romano, um capitão romano, vai receber a visita de um anjo, e vai mandar, esse anjo vai mandar Pedro, mandar Cornélio, buscar a Pedro em Júlio. E, ao mesmo tempo, quer dizer, quando o soldado sai para buscar, eles têm 10 horas de viagem, quando eles chegam no outro dia, Pedro está tendo uma, tinha tido uma visão, e está pensando sobre a visão, e aí chegam os soldados, e aí Pedro abriga eles. O judeu, não somente, eles não aceitavam, outros povos, como, a possibilidade de serem agraciados com Deus, mas eles também, eles tinham alguns tabus, e ao mesmo tempo, tinham algumas, uma certa amargura, um certo ódio. Com os samaritanos, eles tinham uma certa diferença, uma diferença grande, mas, mesmo assim, ainda do mesmo povo. Agora, com os gentios, eles tinham aversão, por causa dos costumes, das comidas, por causa das práticas, da imoralidade, então eles tinham aversão. Agora, com os romanos, eles tinham um ódio, porque os romanos estabeleceram todo o poder, além de Jerusalém, na Palestina, e obrigaram-lhes a pagar impostos, e exerciam quase que uma escravidão sobre eles. Eles não tinham mais direito nenhum. Era com mão de ferro que Roma governava. Então, a última coisa, que os judeus queriam, é que essas pessoas fossem abençoadas por Deus. Então, nós não lemos o texto bíblico hoje, e eu gostaria que, em cada slide, quando tiver o texto bíblico, a gente lê junto. Bem sentados, a gente lê, e aí a gente vai explicar alguma coisa. São 48 versículos. Então, a gente vai correr um pouquinho hoje. Uma das coisas que Paulo, no final da sua vida, ele deixa claro para nós, é que Jesus, ele quebrou toda barreira de separação. Entre o homem e Deus, e entre os homens. aquilo que separava o homem de Deus, acabou. Jesus destruiu. E aquilo que separava os homens dos homens, também acabou. Aquelas barreiras, aqueles tabus, já estão extinguidos, pela morte, pelo sacrifício de Jesus. Então, Paulo, em Efésios 2,14, fala o seguinte, Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, isto é, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Agora, todo aquele que crê em Cristo, passa por uma só fé, a um só batismo, a um só Deus. Nós somos unidos agora, num só corpo, em Cristo Jesus. Então, o texto hoje vai falar dessa inclusão dos gentios na igreja. Por isso que ele é importante para nós. Porque o Evangelho chegou até nós e nós podemos ter a garantia, a segurança, de que nós somos aceitos por Deus. Mas, no final desse capítulo, nós vamos perceber como que nós somos aceitos. Será que nós temos que se tornar igual aos judeus? O que tem que ser feito? O que tem que ser realizado para nós entrarmos, então, nessa atmosfera, nessa redoma de ser o povo salvo, o povo redimido por Cristo. Primeira experiência que Deus vai fazer. Deus vai preparar Cornelio. Nós vamos ver algumas características de Cornelio. Ele morava e o que aconteceu? Ele teve uma visão de um anjo. Um anjo chegou para ele, na cidade dele, num determinado horário, enquanto Cornelio estava fazendo alguma coisa. e esse anjo dá uma ordem específica para Cornelio. Vamos ver aqui, vamos ler junto aqui. O título que eu dei aqui para Cornelio é Cornelio, o homem piedoso, mas perdido. é possível isso? É possível ter alguém ser melhor do que os crentes, os evangélicos, os cristãos, e ainda assim ser perdido? É possível isso. Nós vamos ver que Cornelio era um exemplo para todos nós. Nós podemos, na nossa vida cristã, buscar imitar Cornelio, porque agradava a Deus. Mas ele tinha um grande problema. Naquela beleza de vida, ele era um homem perdido. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, juntos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornelio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornelio. Texto simples. Esse texto, capítulo 10, é uma história. Então, quando você lê, você imagina o que está acontecendo. O texto fala que Cornelio habitava numa cidade chamada Cesareia. Nós a vimos no mapa. Cesareia foi fundada, foi construída por Herodes o Grande, um homem que foi colocado sobre a nação de Israel pelo Império Romano para exercer poder. Seu governador. E Herodes era Indomeu, era descendente de Zau, o inimigo dos judeus. Então, era como, por exemplo, os Estados Unidos se tornassem o Império do Mundo e colocasse lá em... Vamos supor que a Alemanha fosse o Império do Mundo e colocasse para governar os Estados Unidos Fidel Castro, que morreu ontem, hoje. Ontem? Eu não sei. Eu sei que confuso. Morreu ontem. Mas é como se a Alemanha governasse o mundo e para, assim, mostrar o poder dela e a forma de ironia dela só para humilhar os Estados Unidos, colocasse o Fidel Castro como governador, como presidente dos Estados Unidos. Colocar o inimigo, para zombar. Então, Herodes sabia que esse poder que ele tinha de Roma colocava a vida dele em risco. Em qualquer momento ele podia sofrer um atentado. Então, ele tentou ganhar a simpatia tanto de Roma como a simpatia dos judeus. Então, o que ele fez para Roma? Construiu o Cesaréia, que se tornou a capital do Império Romano ali na Palestina. E o que ele fez para os judeus? Reconstruiu o templo. Então, surgiu até dentro dos judeus um partido chamado de Herodianos, judeus que estavam contentes com Herodes. Herodes não era judeu, era Idumeu, desse dentro de Saúl. Então, havia um grupo que gostava de Herodes. Mas também havia os Herodes que viviam tanto provocando guerrilhas contra os romanos, mas também contra o poder de Herodes. Então, em Cesaréia, havia esse homem chamado Cornélia. Ali era a sede administrativa do Império Romano ali na Palestina. era um lugar onde tinham os procuradores, havia muitos palácios, havia coisas muito boas lá. E a sede do militarismo romano ali na Palestina era em Cesaréia. Então, aqui está Cornélia, um centurião do regimento. O regimento tinha mais ou menos 600 soldados e algumas vezes o centurião podia ser chefe de um regimento ou de uma centúria que era de 100 soldados. Então, por esse regimento se chamar Italiana ou como Italiano, eles eram convocados mais soldados da Síria que foram escravos lá em Roma, foram libertos e foram arregimentados. A maior parte deles eram arqueiros. E por eles estarem, então, a função deles era ir para lugares onde Roma conquistou, se estabelecer ali e produzir a paz, controlar a paz. Nessa época aqui de Cornélio, a situação está muito boa, não está ruim. Então, esse regimento está ali simplesmente para manter a paz, cuidar do trânsito, dar algumas multas, ajudar as pessoas. Então, o momento ali é muito tranquilo, muito bom. E esse Cornélio, ele vai aparecer aqui como uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. Veja o que fala aqui. ele e toda a sua casa eram piedosos e tementes a Deus. Em algum momento, ele conheceu o Deus das Escrituras, ele não aderiu ao judaísmo, ele não passou a cumprir os costumes judaicos, os vituais judaicos, mas ele absorveu a pessoa de Deus, os princípios de Deus. E os objetivos, ele entendeu os objetivos do que agradava a Deus, de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, de praticar a misericórdia. É aquilo que o Antigo Testamento fez. Ele falou, o ritualismo, ir lá para o templo, eu não posso ter lá, isso aí não me interessa, mas a impressão parece que ele apreciou o relacionamento com Deus. E com isso, ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha só, ele não deixou de ser romano, não se tornou judeu, mas praticava a essência do Antigo Testamento. E dando esmolas ao povo, a maior parte das pessoas, além de gregos, além de sírios, além de romanos, então era uma cidade onde havia um grande grupo de pessoas provenientes de vários lugares do mundo, quem estava mais ali era o judeu. E essas pessoas sendo atendidas por esse homem que tinha todo o direito de usar de autoridade e mandar, mas ele estava ali e abençoava, vocês se lembram da aliança abrâmica, abençoar isso, ter abençoado? Então, Deus era um homem que Deus se agradava na sua vida simples de ter entendido as Escrituras, ter abandonado talvez qualquer ideia sobre adoração aos antecedentes que os romanos usavam muito. Ele percebeu que existia esse Deus e ele se voltou e começou a praticar, ter uma vida direcionada a esse Deus sem muito entendimento. Ele era piedoso, mas estava perdido. Agradava a Deus embora se morresse, iria para o inferno. Porque a salvação não era pelas obras. Nada daquilo que a gente consiga fazer é suficiente para limpar a nossa barra com Deus. e certo dia por volta das três horas oraram o mais importante da oração dos judeus. E a impressão aqui é que nesse momento Cornélio também reservava um tempo para orar, conversar com Deus. Ele olhou, talvez ele estudou os salmos que Davi, como Davi orava naqueles momentos de alegria, naqueles momentos de aflição, naqueles momentos que ele tinha inimigo, naqueles momentos de ameaça. E ele aprendeu como orar e conversar com Deus. Ele buscou a essência para ele não era ritualismo. E ele viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio. É interessante que Lucas, o médico, ele reforça, ele dá valor a isso. Lucas é um cientista e para ele isso daqui foi exatamente aquilo que aconteceu. e ele usa uma adjetiva que é muito interessante que Cornélio viu claramente. Não foi assim uma sombra, uma nuvem, alguma coisa de expressão lá no céu, não. Ele viu claramente, era objetivo, era uma manifestação, era uma cristofania diante de Cornélio. Ele viu claramente ali o anjo e esse anjo conversa, tem um diálogo com Cornélio. Deixa eu só ler porque acho que talvez a gente vai sendo um pouquinho mais rápido. o que aconteceu com Cornélio? Ele ficou atemorizado. Cornélio olhou para ele e perguntou que é senhor? O anjo respondeu suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Isto é, você está abençoando a nação de Israel, está abençoando os judeus e eu prometi abençoar aqui alguém. Então, ele era um homem que já tinha sido abençoado, Deus estava considerando a sua ação, suas boas obras e agora Deus veio ao encontro dele para algo muito melhor, uma bênção maior. Versículo 5, agora mande alguns homens a Jope, quem estava em Jope? Pedrão, para trazer um certo Simão. Vai lá, manda alguém buscar Simão. Eu tenho algo muito especial para você, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão. se lembra que Pedro ficou na casa de um curtidor, de um dono de curtume, à beira do mar, então Pedro estava lá. Então vai buscar Pedro lá, que está lá em Jope, o curtidor de coro que fica perto do mar. Versículo 7, depois que o anjo que lhe falou, depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentro dos seus auxiliares. Pedro, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, já para preparar o caminho para vocês, é que Jope ela está na memória da nação de Israel. Em Jope, o homem mais corajoso, como eu falei no domingo passado, recebeu também uma ordem. Quem foi esse homem? Jonas. Disponte, vai e prega para mim. Deus chegou, talvez no momento que Jonas estivesse orando, talvez nas três horas da tarde, Deus comissionou Jonas, vai e pregue para mim. E Jonas falou o que para Deus? Não. E aqui nós vamos ter dois homens, um, que vai receber uma ordem para buscar alguém em Jope. E ele se dispõe, ele já pega algumas pessoas e manda buscar. E nós vamos ter alguém em Jope que Deus vai trabalhar com ele para que ele não decida não ir. Para que ele vá. Vá pregar ao gentil, ao inimigo da nação de Sérgio. Então, versículo 8, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou os Jope. Então, é interessante que Cornélio chama um dos seus servos e dois dos seus servos e um soldado piedoso, um soldado que também parece que tinha as mesmas características que ele. a impressão aqui é que Cornélio, e nós vamos ver mais no final do capítulo, ele impactava e conseguia espalhar a sua fé, a sua pequena fé, o seu pequeno conhecimento que ele tinha de Deus. Então, ele chama um soldado piedoso dentro dos seus filhares e conta tudo para esse soldado e envia ele para Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajaram, se aproximavam da cidade. Então, os dois servos e o soldado foram. Ao meio-dia, eles estão quase chegando na cidade e vai acontecer alguma coisa que Deus preparou Cornélio, agora Deus vai ter que preparar o pregador. O pregador é mais difícil. Pregadores são cabeça dura. É mais fácil mexer no coração de um incrédulo do que o coração dos pregadores, porque os pregadores acham que sabem tudo, está tudo organizadinho. Então, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então, eles estão vindo lá na estrada, demoraram quase dez horas para chegar, eles estão vindo, aí Pedro subiu para orar. Agora, Lucas, do jeito que ele escreve aqui, Lucas parece que vai explicar por que Pedro foi orar. Versículo 10, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava preparada, caiu o êxtase. Parece que a ideia aqui é que Pedro chegou na casa, não era esse horário para se fazer as refeições. O Deus era mais ou menos na metade da manhã, tinha o desjejum, metade da manhã comia, e metade da tarde fazia uma refeição e antes dormia outra refeição. No horário do almoço, que a gente fala no horário do almoço, não é costume de Deus comer ao meio-dia. Então talvez ele não fez o desjejum ou não fez essa refeição na metade da manhã. Então ele teve fome, pedrão, pescador, homem bruto, está morrendo de fome. E na hora que ele teve fome e ele não achou comida, a impressão que dá é que em vez dele murmurar e chutar as panelas, eu vou orar. E foi lá. e começa a orar e ele caiu em êxtase. Lucas, o cientista, está falando isso. Então é uma prova de que não é alguém que não sabe o que está acontecendo, ele dá valor àquela experiência sobrenatural, mística, que Pedro está tendo. Nessa experiência, Pedro vai ver como se fosse uma vela de navio, um pano muito grande, que alguns livros são de lençol. Mas a ideia é como se fosse uma vela de navio vindo dos céus cheia de animais. Três vezes vai acontecer. A vela veio e três vezes Pedro vai ouvir o diálogo de Deus, aquilo que o anjo vai falar com ele. Veja o versículo 11. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui Pedro, o pregador preconceituoso. O pregador que tinha alguns tabus. Viu o céu aberto. O que Pedro viu? viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, a voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Jamal, descobri algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Havia leis cerimoniais em Levítico 20 e 25, Deus fala assim, olha, vocês serão uma nação diferente, vocês não deverão comer alguns tipos de aves e alguns tipos de animais que rastejam sobre a terra. Porque são impuros, imundos. Então, havia algumas restrições para a nação Israel ser uma nação diferente, tanto para manter a saúde, mas também para não se misturarem como os outros povos faziam. e os judeus, eles tinham uma dieta especial, até chamada comida kosher, acho que é essa a pronúncia, Kosher, 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 né? Que era uma dieta especial. Daniel teve esse problema lá quando ele foi levado para a Babilônia, ele queria servir os banquetes manjares da Babilônia, ele falou, não, não, dá para ele fazer o meu regime, a minha dieta. Então, eles tinham algumas coisas. outras coisas eram puramente tabus. Agora, quando Jesus veio, os judeus mostraram para Jesus que eles tinham preocupações com Jesus, porque Jesus parece que não dava tanto valor a essas coisinhas. Até que chegou um ponto que Jesus falou assim, o mais importante, o que é mais problemático não é o que entra na boca do homem, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai provém do coração. E é isso que contamina o homem como um todo. É a prova de que o homem é totalmente degenerado, totalmente pecador. Então, os homens ficavam preocupados em lavar e se purificar e tal, olha, não pisar na sombra do gentil para não se contaminar e me contaminar. Isso aí é puramente ritual, não serve para nada. O coração de vocês precisa ser mudado, precisa ser arrancado, precisa ser colocado no coração novo. É de lá que é a fonte do pecado. É de lá que faz a diferença entre vocês e Deus. Então, Pedro estava com essa questão aqui ainda. E Pedro afirma para essa voz aqui que ele jamais comeu algo impuro e imundo. E a voz me falou a segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isto é, se Deus agora purificou isso, não é mais impuro. isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao centro. É interessante que várias situações aqui nesse capítulo vai ter o número três. Três horas da tarde, três vezes aqui, três homens que vieram em Cesareia para buscar Pedro. Então, nesse caso aqui parece que Pedro talvez pense por que Deus sempre fala comigo três vezes? Jesus falou assim, Pedro, você me negará três vezes. Jesus chegou para Pedro no final do seu ministério. Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Três vezes. Então, parece que Pedro tem uma dificuldade grande. Existe uma frase em latim que é Repetitio Mater Sapienza. É só isso que eu sei que eu sei que eu sei mas a ideia é a repetição é a mãe da sabedoria. E algumas vezes para nossos filhos e criancinhas e a Catarina não adianta você falar uma vez você vai ter que repetir várias vezes até que de repente aquilo se torna um hábito assimilou e Deus está fazendo isso aqui com Pedro. Deus faz uma vez não, jamais mata e cobre não, jamais mata e cobre não, jamais aí o lençol vai embora. Então esse texto revela que Pedro tinha encravado no seu coração alguns preconceitos alguns tabus sobre a dieta. Versículo 17 nós vamos falar sobre o pregador procurado. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Entraram na cidade quiseram saber onde Simão morava onde Pedro estava e eles descobrirem e chegaram lá à porta. Chamando perguntaram se ali estava hospedado Simão conhecido como Pedro enquanto Pedro ainda estava pensando na visão o Espírito lhe disse Simão três homens estão procurando por você. No versículo 17 começa dizendo assim enquanto Pedro estava refletindo depois das três vezes talvez Pedro ficou assim eu não entendi nada por quê? Por que três vezes? Por que esse negócio de matar e comer? Eu estou com fome mas será que Deus está me acusando de eu ter comido alguma coisa aqui na casa de Simão? Que ele é curtidor ele mexe com animais mortos será que aconteceu alguma coisa? Será que eu aqui junto com os samaritanos eu dei bobeira e comi alguma coisa eu tomei alguma coisa que não devia? Será que Deus está mandando algum recado? Então ele está refletindo e aqui no versículo 19 enquanto Pedro ainda estava pensando na visão então ele teve a visão e ficou pensando que será que eu fiz? O que isso significa? Será que eu dei bobeira? E agora? O que eu vou falar para os apóstolos lá de Jerusalém? Então ele está totalmente preocupado e aí o Espírito diz para Simão Simão três homens estão procurando por você portanto levante-se e desça não hesite em ir com eles pois eu os enviei percebe que se Deus não tivesse preparado o Cornélio ele nunca iria mandar buscar Pedro se Deus não tivesse preparado Pedro ele nunca iria com esses homens e aqui parece que o tom aqui é o mesmo tom lá de Jonas diz ponte vai para mim e Deus aqui fala assim não hesite isto é fique firme vá não resista em ir com eles pois eu é que os envio então o judeu tinha dificuldade com Cristo mas o judeu se converteu e agora a maior dificuldade dos judeus cristãos é aceitarem que os gentios também podem crer e ser salvos sem precisar fazer parte do judaísmo e essa foi a maior dificuldade que Paulo em alguns lugares teve o livro de Gálatas em Teirinho é para provar para os judeus que Deus nos salvou e não quer que a gente entre para o judaísmo seguindo rituais cerimônias a comida não nós somos salvos pela suficiência da fé em Cristo então Pedro vai para lá agora antes de a gente caminhar um pouquinho dá uma olhada em Mateus 16 e 17 o Juninho vai projetar aqui olha só que cômico diz Deus o Espírito aqui está falando para Jonas para Pedro e pregar o evangelho ao inimigo ao gentil aos romanos você vai lá e vai pregar mas Deus eu quero a destruição deles Jesus vai implantar o seu reino e é exatamente na cidade onde Jonas dispôs-se para fugir da presença de Deus agora olha só em Mateus 16 e 17 o que Jesus fala de Pedro quando Pedro fala assim não tu és o Cristo filho do Deus vivo Jesus olha para Pedro e fala Pedrão cara cedão que afirmação Pedro que você fez ninguém poderia chegar a esse ponto de afirmar isso que você acabou de afirmar Pedro por isso Pedro estou falando que isso que você está falando não é de você mesmo nem do homem é de Deus então Pedro você foi ousado por Deus Pedrão e Jesus fala assim para Pedro respondeu Jesus feliz é você bem-aventurado é você Simão filho de Jones porque isso não me foi revelado por carne e sangue mas por meu pai que está no céu na sua Bíblia está lá talvez está escrito Simão Bar Jones o Bar em hebraico é filho então Jonas Pedro era filho de Jonas o pai dele era Jonas não era o Jonas Jonas lá muito tempo atrás mas vocês percebem o humor aqui Jesus já estava falando alguma coisa Pedro você vai ser tipo Jonas você vai levar o evangelho a primeira vez nos gentios mas só enquanto que Jonas pisou na bola mas Deus teve muita dificuldade mas acabou indo e os gentios ouviram a salvação e aceitaram e creram e foram salvos da mesma forma Pedro você também será convidado e você deverá ir mas só que Pedro não exite não desobedeça igual Jonas desobedeceu porque Jonas ao desobedecer teve que passar por tanto sofrimento correndo risco de vida Pedro não exite vai e aí Pedro então já agora começando a entender a razão um pouquinho da visão ele reage de forma providencial ele se torna uma providência que Deus vai usar para levar o evangelho até os gentios e também ele se torna uma pessoa amorosa agora derrubando barreiras então veja aqui o versículo 21 Pedro desceu e disse aos homens eu sou quem vocês estão procurando por que motivo vieram? Pedro não está entendendo ainda por que os homens responderam viemos da parte do santurião cornelio ele é um homem justo e tenente a Deus respeitado por todo o povo judeu era uma pessoa querida pelos judeus lá em cesareia um santo anjo disse que o chamasse a sua casa para que ele ouça para que ele ouça o que você tem que dizer Pedro os convidou a entrar e os hospedou no dia seguinte Pedro partiu com eles e algum dos irmãos de Jope o acompanhar olha só esse pessoal chegou de viagem falaram que o chefe deles tinha visto um anjo e o anjo mandou buscar Pedro porque é para Pedro falar alguma coisa para ele que história estranha geralmente a gente vai até as pessoas e a gente tem que abrir as portas e convencer as pessoas para reservar um tempo porque eu tenho alguma coisa muito boa para dizer para as pessoas agora vem alguém querendo que eu fale que Deus mandou ele me buscar para eu falar que eu tenho alguma coisa importante e boa para falar para eles então imagine o nó que deu na cabeça de Pedro aí Pedro hospeda eles Pedro já quebra um pouco de barreira não deveria isso acontecer então a visão ali já começou a trabalhar no coração do Pedro já está um pouco desarmado com aquelas separações aí ele hospeda de forma bem generosa ali providenciando alimento tudo para eles descansarem dormirem e no dia seguinte então Pedro partiu com eles e aqui Pedro Juninho vai semana que vem vai salientar isso Pedro é esperto o problema aqui é muito grave ele vai se intrometer ele hospedou gentios ele está na casa do pedidor já hospedou gentios parece que a coisa está cada vez Pedro está abrindo brechas então agora a última brecha seria ir na casa de um de um centurião um problema sério ele podia ser destituído do cargo apostólico tem um problema sério com seus irmãos então aqui ele por providência ele leva seis homens capítulo onde ele vai falar isso ele leva seis homens judeus cristãos junto com ele para ajudarem para terem controle para observarem então providencialmente ele se torna uma pessoa com uma decisão sabe aqui para levar para ir na companhia de outras pessoas e não ir sozinho versículo 24 no outro dia chegaram a cesareia Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado então vocês viram aqui Cornélio mandou buscar e quando Pedro chega Cornélio tinha trazido toda sua família e mais os amigos íntimos então a influência de Cornélio não quer algo só para si ele sabe que Deus tem alguma coisa muito especial para ele e ele não quer isso só para si para outras pessoas junto aqui com ele quando Pedro ia entrando na casa Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se os seus pés adorando que Cornélio tem já que Pedro é uma pessoa que Deus mandou ele buscar então deve ser uma pessoa que merece honra merece ser adorada e quando ele faz isso quando Pedro chega ele vai lá e se prostra diante de Pedro e olha só a prudência de Pedro no versículo 26 mas Pedro fez levantar-se dizendo levante-se eu sou o homem como você essa frase de Pedro é interessante será que era realmente isso que o Pedro quer dizer? eu sou o homem como você porque se eu sou o homem como você não existe barreiras não existe nada de melhor em mim não existe níveis e sim eu sou um pouquinho mais perto de Deus como você essa é uma declaração que não sei se Pedro estava consciente daquilo que realmente ele está falando porque Paulo vai depois falar que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus da glória de Deus então não importa o nível de piedade que a pessoa tem em relação aos homens se não crê em Cristo está perdido igualmente vai para o inferno do mesmo jeito não existe diante de Deus uma pessoa menos perdida e o mais perdido é perdido e aí Pedro fala lembre-se levante-se eu sou homem como você já que eu precisei ser salvo eu não posso ser adorado essa é a declaração de Maria Mãe de Jesus quando ela fala a minha alma se alega em Deus meu salvador Maria está declarando eu sou humana igual a todos também preciso de um salvador se preciso de um salvador não deve ser adorado por isso que Pedro é prudente puxa nós não gostamos de ser elogiados de ser curtidos de recebermos elogios e ao ponto até das pessoas nos adorarem parece que faz parte nossa nós queremos almejamos isso então Pedro nesse momento talvez puxa um setor uau cara que bom eu um pescador é adulto que talvez um judeu principalmente um pescador deveria um dia ver uma autoridade romana prostrada a seus pés e Pedro agora por que que Pedro fez isso porque ele tinha consciência de diante de quem ele está ele está velho de Deus João o apóstolo João vai cometer o mesmo erro nas visões que ele tem no livro de Apocalipse depois que os anjos duas vezes depois que o anjo fala alguma coisa muito importante para ele ele vai lá e se prostra e eu falo não faça isso eu sou conservo o anjo não fala que ele é humano igual João mas é um conservo isto é estou a serviço de Deus da mesma forma que você está João então lá João comete esse erro e aqui é Cornélio o homem piedoso que comete esse erro mas Pedro não deixou ele seguir em frente e para o judaísmo era mais grave quem recebia adoração do que a pessoa que prestava alguma homenagem com o homem então Pedro falou não quero cair nesse erro eu sei com quem estou diante de quem eu estou então conversando com ele Pedro entrou e encontrou ali violidas muitas pessoas versículo 28 ele disse vocês sabem muito bem que é então Pedro começa uma parte introdutória e aqui ele vai mostrar que a visão que ele teve já começa a ser entendida por ele por que que Deus trabalhou por que que Deus fez aquilo lá e ele começa agora a fazer uma parte introdutória para derrubar as barreiras e explicar aquela situação tanto para os judeus que estavam com ele tanto como para a Cornélia então ele começa a dizer o seguinte vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associado se é um gentil ou mesmo visitá-lo e ele já recebeu a visita do soldado então Pedro já tinha quebrado essa barreira mas ele fala na nossa lei isso é proibido então o que eu fiz e o que eu estou fazendo já é contra o meu povo mas por que que eu estou fazendo isso? por que que eu entre atos estou quebrando a lei? mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum por isso quando fui procurado vim sem qualquer objeção então Pedro está falando é Deus que trabalhou em você com a minha é Deus que te preparou é Deus que me preparou então dentro do preparo de Deus dentro daquilo que Deus está fazendo mesmo que seja contra os meus tabus não posso resistir então eu vim sem demora agora Pedro aqui vai dar uma de Jó sem braço é estranha essa pergunta de Pedro porque ele vai ele fala assim posso perguntar? posso fazer uma pergunta? por que vocês me chamaram mandaram buscar? vocês estão precisando consertar algum carro aqui? vocês estão precisando ter algumas aulas de pesca? vocês estão precisando de aprender hebraico? por que vocês me chamaram? por que eu mandaram buscar? é estranha essa pergunta de Pedro após tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém em Lida em Jope em Samaria será que Pedro tinha alguma dúvida do que? daquilo que era exclusivo na sua vida? e se é Deus que está preparando tanto Cornelio como ele será que tinha alguma coisa diferente para ele fazer a não ser falar de Jesus? eu achei estranho essa pergunta mas talvez é uma pergunta Cornelio expressar realmente se ele tinha entendido o porquê Pedro estava realmente ali então Cornelio convida ele para entrar na sua casa e no versículo 30 Cornelio responde há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora então da oração de Cornelio até os empregados o oficial ia até Jope ficarem o dia lá voltarem então demorou aí levou quatro dias dentro de uma semana então eu estava olhando a esta hora às três horas da tarde de repente colocou-se dentro de mim um homem com roupas resplandecentes e disse Cornelio Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro ele está hospedado na casa de Simão curtidor de couro que mora perto do mar assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer que coisa bonita agora esse diálogo de Pedro faz com que Cornelio dê o relatório de tudo aquilo Pedro dê o relatório porque ele está ali porque ele não poderia mas Deus quebrou as barreiras então porque Deus mandou ele fazer isso então essa prega que ele criou na lei é porque ele tem convicção de que Deus que mandou e aqui com essa pergunta de Pedro Cornelio diante dos seus amigos vai mostrar que o ter buscado Pedro foi algo de Deus e não dele o que está acontecendo é tudo por causa de Deus não é por causa da vontade de Pedro não é por causa da vontade dele é algo sobrenatural porque aqui vai ter vai acontecer a inauguração da entrada dos gentios na igreja e é muito bonito que Cornelio fala aqui agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizendo eu nunca vi alguém com tanta disposição para ouvir um pregador eu se fosse Pedro aqui sairia correndo é muita responsabilidade princípio 34 então aí Pedro vai começar o evangelismo no evangelismo nós vamos aprender com Pedro itens que devem ser ressaltados quando nós vamos falar Pedro então percebeu é vocês me chamaram para me falar de Jesus é isso mesmo é isso que vocês querem ouvir porque eu não sei falar eu não fui comissionado não fui preparado não fui treinado por Jesus a não ser fazer isso então Pedro vai salientar algumas coisas que devem estar na nossa conversa para alguém que Deus prepara para ser evangelizado versículo 34 então Pedro começou a falar agora percebo você lembra o que ele estava refletindo agora ele já caiu a ficha agora mesmo agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade mas de todas as nações aceita todo aquele que o tem e faz o que é justo então Deus não tinha rejeitado Cornélio por ser romano para estar para ouvir o evangelho vocês conhecem e Pedro começa a falar vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel então a mensagem foi Jesus então Pedro está falando assim vocês sabem que Deus enviou Jesus a própria mensagem que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo Senhor de todos o Quírios quem que era o Senhor de Cornélio é a César mas Pedro fala assim Jesus está acima de César Ele é Senhor de todos de vivos e de mortos todos um dia vão prestar contas para Ele versículo 37 vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galiléia isso é notícia o que aconteceu com Jesus o ministério dele ali naquela região de Cafarnaum Nazaré Galiléia Césaré e até em Jerusalém com a morte Jesus era conhecido daquelas pessoas vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus Jesus é o Messias Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e como Ele andou se Ele andou Ele não é um fantasminha Ele é homem então ao mesmo tempo que Jesus é o Messias o enviado de Deus Jesus é o homem isso é importante na hora que Ele vai falar para alguém sobre a salvação e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo então Jesus tem poder sobrenatural e autoridade sobre as potestades do ar porque Deus estava com Ele nós somos testemunhas isto é nós vimos nós presenciamos nós não recebemos esses fatos essas ideias essas notícias de outra pessoa nós vimos nós participamos com Jesus nós somos testemunhas de tudo que Ele fez na terra de judeus e em Jerusalém onde o mataram suspendendo-o no madeiro então para Pedro falar de Jesus para alguém é necessário você focar que Jesus é o enviado de Deus que Ele é homem e que Ele foi crucificado Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual Ele é Senhor de todos versículo 40 Pedro vai falar que apesar de crucificar Jesus ressuscitou Ele é o Senhor Ele é juiz Ele vai julgar a humanidade Ele vai separar a humanidade Ele vai falar sobre a fé então não há mais necessidade de rituais de ir para a tempo participar de festas somente pela fé e a fé pela fé através da fé você recebe a remissão o perdão dos seus pecados olha o que Pedro está falando aqui versículo 40 Deus porém o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo mas por testemunhas que Ele designava então Deus separou pessoas para verem Jesus ressuscitar por nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dos mortos Jesus não ressuscitou no coração das pessoas não é de repente que eles estavam frustrados ah não Jesus está vivo para nós então vamos andar como se Ele estivesse do nosso lado os ideais deles estão vivos não é isso Jesus realmente ressuscitou corporeamente fisicamente nós tocamos na mão Ele comeu com nós não era simplesmente um fantasma Ele nos mandou Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos um dia a humanidade vai prestar contas todos os homens e cada homem vai prestar contas para Deus e o seu destino o destino da humanidade será duplo presença eterna com Deus ou ausência eterna com Deus castigo eterno versículo 46 todos 43 todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crie recebe o perdão dos pecados mediados seu nome Jesus Cristo não era uma novidade algo extravagante que de repente surgiu não Deus como preparou Pedro como preparou Cornélio Deus preparou lá desde Adão todos os profetas que anunciaram Jesus Cristo cumpriu todas as profecias então Jesus quando Pedro fala dos profetas ele fala assim Jesus é o plano de Deus para a redenção da humanidade não era um homem que foi nascido de uma mulher que foi bem educado e de repente fez algumas coisas que agradou a Deus e Deus gostou dele ah vou fazer ele de redentor não Jesus é aquele prometido morto antes da fundação do mundo então Jesus é o planejamento para Deus salvar a humanidade e é somente através dele não há um segundo plano não há um plano B na questão da salvação e a salvação ela é obdida através de todo aquele que nele crê que deposita fé que confia que confia que a morte dele é expiatória que confia que nenhum de nós temos nada que possa pagar o preço da nossa dívida com Deus nem os judeus nem os romanos nem os gregos nem os sírios ninguém por isso a salvação é obtida somente pela fé naquele por aquele que crê em Jesus então aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome a remissão os pecados são lançados na maior profundez dos mares e Deus fala jamais me lembrarei de Deus é somente pela fé por causa do sacrifício Jesus então ele está anunciando isso para essas pessoas ele continua no versículo 44 ele vai falar que diante disso quando uma pessoa crê Deus sela essa pessoa Deus bate e ganha e diz é minha propriedade e Deus essa propriedade esse selo permanece na pessoa para para ajudar a pessoa agora viver essa nova vida que ele deu e depois dessa nova vida essa pessoa tem o desejo e deve obedecer a Deus com um ritual muito simples um memorial simbolizando que morreu com Cristo e agora vive uma nova vida é nascido de novo é filho de Deus e há uma necessidade depois de conhecer mais de se envolver com o povo de Deus então Pedro vai falar aqui no versículo 44 enquanto Pedro ainda falava estava falando essas palavras o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem houve conversão e Jesus que tem o controle do Espírito Santo batizou essas pessoas com o Espírito Santo deu o selo da salvação para essas pessoas com o Senhor é isso que acontece com toda pessoa quando ela crê em Cristo quando ela crê em Cristo ela recebe o selo a garantia de que ela é vida de Deus ela tem uma nova natureza ela tem o Espírito Santo que vai garantir a chegada na presença de Deus e que vai capacitar ela a viver essa nova vida em Cristo e vai produzir nela agora frutos vivos de arrependimento os frutos do Espírito Santo nessa vida dessa pessoa então Pedro está falando e aqui acontece o Pentecoste dos gentios houve o Pentecoste lá em Jerusalém a descida do Espírito Santo para formar a igreja aqueles que foram salvos formou a igreja ali aí chega em Samaria os samaritanos será que os samaritanos são ou não são obedecer do Espírito Santo eles falaram em outros idiomas em outras línguas então foi a autenticação lá em Jerusalém os apóstolos experimentaram aqui em Samaria os apóstolos estão lá e veem os samaritanos recebendo o Espírito Santo peraí então eu não posso lutar contra Deus se Deus está carimbando se Deus está aceitando eu não posso e agora os gentios havia essa dúvida se eles simplesmente cressem e não houvesse nenhuma manifestação de Deus aqui nenhuma aprovação de Deus surgiria a dúvida será que realmente eles são salvos será que eles não tem que entrar para o judaísmo mas aqui eles nem entraram judaísmo nem saíam do cesaré e ao ouvirem Pedro e crendo naquilo que Pedro está falando Jesus fez com que o Espírito Santo manifestasse assim mesmo a manifestação de Jerusalém de Samaria e agora aqui para que para que os sete judeus que vieram de Jovem os seis judeus mais Pedro que vieram de Jovem tivessem a convicção de que Deus havia aceito pela primeira vez um gentil é a prova e vocês vão ver no capítulo posterior o que vai acontecer Pedro vai ser obrigado a dar relatório para a igreja porque eles vão cobrar isso de Pedro eles estão furiosos que Pedro está descendo chegando até a ir até o centurião os romanos e esse evento aqui essa situação essa manifestação novamente vai ser a prova para os apóstolos para eles crerem que Deus agora abriu a porta então quem mais vai precisar ser salvo então quando Paulo vai surgir pregando o evangelho aos gentios Paulo vai ser criticado mas como como pode impedir se Deus mandou Paulo e se eles estão crendo Deus está aceitando então aquele que crer será aceito aquele que crer será aceito aquele que crer terá remissão dos pecados então daqui para frente é isso que vai acontecer versículo 46 pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus a seguir Pedro diz pode alguém ligar a água impedindo que eles sejam batizados vamos dar um banho neles agora é Deus é Jesus que está manifestando aqui Jesus que aceitou é Jesus que morreu por eles e Jesus que está que avalia o coração de quando uma pessoa crer nós o homem pode até vir chorando dentro da igreja e falar eu creio eu creio mas é Jesus que sabe exatamente se aquele coração realmente crer ou não e aqui Jesus faz Pedro Pedro eu os aceito eles creio porque talvez alguém fale assim fica assim parado diante da pregação talvez alguém chorou talvez alguém se ajoelhou talvez alguém ficou lá no seu canto então é difícil a gente avaliar que manifestação tem que ter para comprovar que a pessoa é salva que foi aceita por Cristo hoje essas manifestações não precisam acontecer do jeito que aconteceu aqui mas como que a gente verifica se a pessoa realmente creu em Cristo ou não porque na hora que ela crer ela recebe o Espírito Santo é o que Paulo fala em Galatas quando há produção dos frutos do Espírito quando a pessoa demonstra que é uma nova criatura que ela busca andar no Espírito e não na carne que ela está lutando contra o pecado essa é a evidência em nossos dias de que uma pessoa é salva ou não versículo 47 ele ainda fala assim eles receberam o Espírito Santo como nós então nós não podemos negar está aqui como vamos lutar contra Deus versículo 48 então ordenou é interessante Pedro recebe a ordem do anjo para não hesitar Cornélio recebe a ordem Cornélio dá a ordem e agora versículo 48 Pedro ordena algumas vezes nós falamos que crer em Jesus é um convite que Deus nos dá não é assim pensa eu não me lembro agora do versículo mas crer em Jesus é uma ordem Deus não está convidando o homem não está convidando a mim e a você para crer em Jesus Ele está ordenando e nós a humanidade não vai ser condenada ao inferno por causa dos seus pecados vai ser condenada agora por não obedecer a essa corda então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo então tomaram banho testemunharam se tornaram um grupo se tornaram agora a igreja ali agora cristã junto com os judeus então nessa casa aqui tinha judeus amigos parentes empregados agora todos aqui são um só em Cristo não existe mais diferença entre eles não existe mais barreira eles destruíram todas as barreiras agora não é mais o centurião e o soldado agora é irmão agora Pedro é irmão de Cornélio Cornélio é irmão do soldado soldado é irmão de um judeu que está ali talvez do grego aqui esse capítulo de 10 ele é fantástico porque as barreiras foram destruídas e a prova de que Cristo destruiu todas as barreiras e por causa disso então de tanta coisa boa que aconteceu aqui desse sentimento que tem no Espírito Santo que foram aceitos por Deus que são agora habitação do Espírito Santo que agora se tornaram uma igreja ali em Cesaréia depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias por quê? Pedro tinha ficado lá na casa de Simão agora o cara estava num curtume fedido agora vai para a casa o caso de um palácio imagine todo dia alguém falou Pedro você tem que tomar um cafezinho lá comigo então deixa o casquinho aqui então o cara saiu do cortiço um garfo fedido e agora está no palácio é a vida estranha e agora eles queriam saber mais eles não estavam interessados em Pedro eles estavam interessados em alimentar Pedro dar uma cama boa para o Pedro isso podia ser resultado mas eles pediram para Pedro ficar ali por quê? porque eles queriam saber mais de Jesus Pedro o que aconteceu? me conta fala mais então era das oito da manhã até a noite meia noite a luz de vela e acabava a vela podia ficar no escuro Pedro ainda estava falando discipulado essa é uma das maiores evidências de que alguém é salvo algumas vezes a gente acha que evidência de salvação é o quanto que a pessoa espremeia é o quanto que a pessoa cobre é o quanto que a pessoa toca é o quanto que a pessoa prega mas a maior uma das maiores evidências é o fruto do Espírito e o interesse que a pessoa tem em conhecer Jesus e amar Jesus querer saber mais Deus eles não estavam interessados em Pedro Pedro era simplesmente um instrumento do qual eles podiam se aproveitar para conhecer mais de Jesus o que nós vimos hoje nós vimos sobre Cornelio piedoso perdido que agora não é mais piedoso perdido é o nosso irmão e que a sua casa foi a porta para a entrada dos gentios na igreja nós encontramos falando um pouquinho sobre Pedro o pregador no começo preconceituoso depois ele foi procurado ele providencia tanto pousada mas também ele é providençado por Deus como sendo um instrumento para pregar evangelhos gentios ele foi prudente e depois demonstrou-se preparado mostrando que sabia trabalhar corretamente tanto com o evangelho mas também com aquela situação complicada de sendo judeu estar quebrando uma régua e sobre evangelismo ao falar do evangelismo nós temos sempre que focar que Jesus é o Messias ele é homem foi crucificado ressuscitou ele é senhor juiz dos mortos dos vivos a salvação é somente pela fé e na salvação nós recebemos o batismo do Espírito Santo o selo que nos garante a vida eterna para sempre e nós devemos ser batizados ter interesse em ser batizados para sermos incluídos em termos de envolvimento para eles fazermos parte do corpo cooperar e receber as bênçãos de viver em corpo e o interesse por ser pulado conhecer mais de Jesus o que aprendemos? o evangelho é também para nós gentios amém? Lucas provou que o evangelho chegou para nós mesmo pessoas religiosas e piedosas precisam ouvir a mensagem e crer em Jesus para serem salvos se você encontrar uma pessoa muito pedosa bondosa não tem nenhum erro fale de Jesus para ela não vai ter lugar especial no inferno para aquele que não crer em Jesus apresenta e muitas vezes essa situação são as mais difíceis da pessoa crer em Jesus então por isso ore para que Deus dê as palavras corretas você não seja agressivo porque Pedro não foi agressivo mas ore para Deus preparar o coração dessa pessoa e essa pessoa querer ouvir mandar te buscar por favor me fale de Jesus então ore para que Deus prepare o coração das pessoas para que você seja um instrumento de levar a salvação através da oração Deus corrige o nosso coração e mostra a sua vontade Pedro teve forma e foi orar Cornélio não teve forma às três horas da tarde e foi orar e Deus se manifestou então Deus corrigiu o coração deles Deus falou para Cornélio Cornélio você é piedoso eu recompenso você aqui na terra por todas as coisas mas você precisa de uma bênção você precisa viver eternamente comigo e você precisa ouvir do caminho que te levar a minha presença manda buscar Pedro Pedro orando Deus falou com ele na oração Deus mudou o coração dele Deus ensinou e ele ficou pensando não sabia direito que tudo ali esteja acontecendo mas as coisas começaram a fazer sentido de repente ele se encontrou em uma situação em que tudo fazia sentido e Pedro vai ter dificuldade depois ainda com isso Paulo vai dar uma bronca em Pedro a respeito dessa situação de considerar um mais puro menos puro que outras pessoas então através da oração Deus corrige o nosso coração e mostra sua vontade quer entender o que Deus quer para a sua vida olha muitas vezes você não vai ouvir uma palavra de Deus mas ele vai mudar o seu coração e ele muda somos chamados para pregar o evangelho verdadeiro para todos os homens sem discriminação tanto aqueles excelentes pessoas como também aqueles piores pessoas que você fala esse cara merece ser lenha do inferno sim todos nós merecemos o que Pedro falou eu sou homem igual você eu merecia ser lenha do inferno mas Jesus Cristo alcançou Pedro sem Pedro ter procurado Jesus sim a salvação é obra preparada executada por Deus então se você já levou alguém para Cristo talvez um dia você vai descobrir que não foi você você foi simplesmente um instrumento que Deus preparou o seu coração preparou o coração juntou e ali aconteceu a salvação então a gente é somente um instrumento nas mãos de Deus e que bom que Deus está nos usando a salvação Legenda por Sônia Ruberti